GAMEPLAY 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 Temos mais algumas novidades sobre ironfall foi dito que o jogo vai ter dois pacotes no eShop, o primeiro pacote vai ser somente single player e o segundo pacote de multiplayer também baratinho, você pode comprar os dois separadamente, ou um bundle com os dois juntos, obviamente vai ser mais barato que comprar os dois separados beleza? nós não sabemos o valor em dólar já que não foi divulgado ainda a data nem nada para os Estados Unidos, porém foi dito que se você adquirir o pacote de single player e E depois o pacote multiplayer, você vai ganhar uma arma. Se você adquirir o pacote single player e multiplayer no bundle, você ganha uma arma. E ganha também um modo Junkbox para o jogo. Como já tinha sido dito antes pelo pessoal que desenvolveu o jogo e aqui no canal, serão 11 fases. Com alguns challenges no meio da fase. Só que não foi dito quantos challenges. Agora foi anunciado. São 78 challenges, galera. Então, a gente tem bastante coisinha para fazer além das 11 fases inteiras, linearmente. E foi dito também o tempo de jogo. Vão ser de 7 a 8 horas as 11 fases. Só não ficou muito específico se seriam as 11 fases com os challenges ou não. Acredito que não. Porque 78 challenges, acredito que vai dar um pouquinho mais de tempo do que 7 a 8 horas. Mas, de qualquer forma, você vai comprar a Ciente, que serão 7 a 8 horas de gameplay. Eu acredito que para um portátil, isso é um bom tempo de gameplay. A gente sabe que Pokémon X, Pokémon Omega, leva horas e horas. Tem vários jogos, leva bastante tempo. Só que um portátil, geralmente, você joga menos. Menos tempo, não menos em quantidade total. Mas, eu acredito que 7 a 8 horas para um jogo desse tipo de terceira pessoa é um tempo razoável para um portátil. Até porque o jogo não vai vir preço full, tá, galera? Tenho quase certeza que o jogo deve vir beirando, sei lá, 20, 30 dólares no máximo. Eu acredito que venha 40 dólares, que é o preço de um jogo full para o Nintendo 3DS. Foi dito também que o multiplayer, tanto local quanto online, vão ter 6 arenas. Beleza? Nessas arenas, você pode jogar 3 contra 3 ou free for all. Saindo de Iron Fall Invasion, vamos entrar em Majora's Mask 3D. Esse grande remasterização anunciada para o 3DS, que sai dia 13 de fevereiro, ganhou notas altíssimas já nas críticas especializadas. Fonte pessoal, metacritic.com. Pode acessar lá que você vai ver todas essas notas que eu vou falar aqui para vocês. Não listei todas, obviamente, mas temos aqui as mais altas e as mais baixas, tranquilo? Além dessas notas do metacritic.com, tem também a nota da Famitsu, que eu vou começar por ela. A Famitsu deu 9 barra 9 barra 10, que são 4 notas, geralmente sempre que ela dá. Ou seja, ganhou 37 de 40, nota altíssima padrão Famitsu, já que eles são bem exigentes. Nintendo Life deu nota 100 para o jogo. Gameformer 93, Polygon 90, GameSpot 90, IGN 87, GameTrailers 85. O jogo está em uma média de 90 e pouco, se eu não me engano, pegando todas as notas de mídia especializadas e dividindo pelo número delas. É uma nota excelente, é um remake, obviamente, o jogo já tinha sido muito aclamado no lançamento do 64, mas é uma prova de que esse remake veio com adições. É um remake que veio melhorado, um remake que vale a pena você comprar quem jogou para matar a saudade e quem não jogou ainda para poder se divertir com esse jogo maravilhoso que é a Majora's Mask 3D. A última notícia que eu tenho para 3DS é sobre a atualização do Super Smash Bros. para 3DS. Beleza? O que seria isso? Essa atualização mexeu com várias coisas aí no jogo, como por exemplo, você pode compartilhar foto, replay e as informações dos seus Mii Fighters para outras pessoas, sejam amigos ou não. Você agora pode postar a foto diretamente no Miiverse. E para quem tem o 3DS, agora você tem um suporte para os Amiibos. Você vai poder usar os Figury Players assim como é usado no Smash Bros. para o Wii U. Você bota o seu Amiibo lá, cria o seu Figury Player, pode treinar ele e jogar contra ele ou fazer você jogar em dupla contra a máquina ou contra alguém, beleza? Lembrando que o Amiibo não tem suporte a online, é somente local. Então essas eram as três notícias que eu tinha para trazer para vocês nesse 3DS News. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, curta. Se tem algum comentário a fazer, algum adendo da notícia, comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso. Se tem algum que gosta de Nintendo e outras ideias que faz bem gameplay, convida aí para cá, pede para se inscrever e fazer parte do canal aqui junto com a gente. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!